Boa tarde, pessoal. Que nem a Vivi comentou, a gente vai entrar num tema em que normalmente existe uma discussão grande com o time de marketing e também o time de tecnologia. O time de tecnologia é uma ferramenta a mais, é um canal a mais, na verdade, eles entendem que é simplesmente tecnologia que a gente vai aplicar para trabalhar em cima de anúncio e a gente vai ter um resultado. O time de marketing entende que é uma forma diferente de vender, entende que é uma maneira diferente de pensar e a junção desses dois mundos é o que a gente precisa discutir aqui, entender e conhecer melhor o que é mídia programática. Além de conhecer melhor o que é mídia programática, entender em que momento da nossa vida como varejista vale a pena começar a trabalhar com essa forma de trabalhar e para isso a gente trouxe duas pessoas excelentes para discutirem sobre esse assunto, tanto do ponto de vista de estratégia quanto do ponto de vista de aplicação de mídia programática. Então eu vou pedir para o Léo e para o Pedro fazendo a apresentação, a gente vai fazer uma apresentação em conjunto, depois vamos abrir para perguntas e respostas. Essa apresentação interativa, então aproveitem esses dois profissionais aqui para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Léo, por favor. Boa tarde, pessoal. Você pode pôr a apresentação no... Por favor. Enquanto eles acham a apresentação, quantos... Só para a gente ter uma ideia, quantos de vocês aqui hoje usam mídia programática nos e-commerces ou nas empresas de vocês? Desses que levantaram... Dos que não levantaram a mão, quantos de vocês não fazem ideia do que é mídia programática? Pouca pessoa. Tá bom. Então a gente vai... Vou tentar explicar um pouco... A gente dividiu essa primeira sessão em duas fases. Uma que eu explico um pouco do porquê e como que isso está hoje. Depois o Pedro fala um pouco mais de aplicação do ponto de vista do negócio de vocês. Aí eu trago uma foto que é de todo mundo olhando para um só lugar. Que a internet, ela meio que copiou a televisão, a rádio, do ponto de vista cronológico. Então, quando apareceu a internet, ela tinha lá 3, 4 portais que detinham 90% do tráfego. Então, você se comunicar com o seu cliente era razoavelmente fácil. Porque você tinha lá 3, 4 opções. Você colocava seu banner lá e o seu cliente ia até você. Meio como a televisão faz com o jornal nacional ou a novela. Mas o que acontece hoje é que isso se dispersou. Então, hoje você tem aquele consumidor. Imagino vocês. Minha mulher não consegue ver uma série de 40 minutos. Porque ela puxa o celular dela e abre algum tipo de aplicativo. Provavelmente o WhatsApp. Enquanto eu e o Pedro vamos falar com vocês, eu já vou conseguir ver algumas pessoas aí no celular. E o que acontece é que isso, de fato, trouxe uma nova realidade. Porque ninguém consegue ser mais legal ou ter um assunto mais interessante do que o WhatsApp com os melhores amigos ou melhores amigas. E isso faz, não só o WhatsApp, mas essa onda de tecnologia que a gente vive hoje, faz com que a audiência se fragmente em um ponto onde você vai precisar inevitavelmente de tecnologia para chegar no seu consumidor de uma maneira assertiva. Então, a partir disso, acontece o quê? Surgem os agregadores de mídia. Onde você tem, você consegue, através desse agregador de mídia, seja ele qual for, hoje tem alguns nomes que eu poderia falar. O primeiro deles foi o Google AdSense, né? Que ele pegou um monte de lugar, um monte de portais, um monte de sites de onde estava a audiência, né? O publisher, um blog, um site, e ele juntou todos esses caras num só lugar. Mas isso ainda não é mídia programática. Porque isso do ponto de vista de compra de mídia, você está só pondo dinheiro num lugar que espalha o seu dinheiro em vários outros lugares. E não necessariamente você está sabendo com quem você está falando. E isso, obviamente, com uma camada de tecnologia e uma relação automatizada. Quando você tinha um cara, você era quem vai comprar a mídia, e você ia para falar com o Wall, tinha um cara de pastinha que o Wall vendia lá a mídia para você. Agora, isso se automatizou e você tem inúmeras possibilidades de colocar o seu anúncio em diversos sites. Então, só dando um pouco de contexto a respeito disso. E como que hoje, esse é um número dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele é ainda maior do que esse. Hoje a gente volta um pouco para o estado de dominância do passado. Onde você tem dois players muito fortes, que hoje tem um market share muito grande. Então, se você tem uma estratégia aqui nesse gráfico de Google e de Facebook, você atinge 70% ou 80% da população. Então, a gente volta um pouco a isso, só que com um novo entendimento, que é como que eu consigo conversar com pessoas através destes dois players e dos outros players que estão todos juntos num bucket só, como que eu consigo conversar com eles de maneira efetiva para que eu, de fato, transmita o que eu queira transmitir dependendo da jornada dele com a sua marca. Então, só para simplificar isso, você como anunciante precisa conversar com o seu consumidor. Você precisa conversar com ele no momento que você acha que é bom para ele. para você vender seu produto ou para você comunicar sua marca. Como que você sabe quando que isso é? Como que hoje o Facebook estava aqui, o Google estava aqui, eles te mostraram um pouco de como fazer isso. Mas com eles está mais claro. E com os outros 30% da internet? Como que você faz isso? Como que você se posiciona junto ao seu consumidor para que você passe a mensagem correta? Então, como que isso se executa normalmente? E aí tem vários gráficos. Se vocês procurarem mídia programática no Google Images, vocês vão ver 50 mil gráficos, um monte de sopa de letrinha. E eu gosto de simplificar isso de uma maneira super simples. Que você tem do lado direito de vocês o site onde você quer anunciar, ou os sites da internet. Você tem o anunciante lá na ponta esquerda, que é você, que está querendo achar o consumidor. E você tem no meio, quase como se fosse um marketplace. Vocês devem estar bem acostumados com essa palavra, então é mais ou menos isso. É um lugar de compra e venda de espaços. Nada menos do que isso. E isso você pode fazer através de terceiros. Você não precisa você fazer. Você vai lá, tem um monte de player de mercado que você dá 100 reais para o cara, o cara te vende lead, o cara te vende page view, o cara te vende print, o cara te vende um monte de coisa. O que a programática faz, que a mídia tradicional não faz, é o layer aí dessa primeira bolinha, depois do anunciante, chamado dados. E é aqui que entra o grande lance da programática, que você consegue integrar a sua inteligência de negócio, do seu negócio, do seu consumidor, junto à mídia. Então, quando você vai conversar com o... Quando você vai colocar um anúncio num portal, num site, ou num aplicativo, e você sabe a respeito do seu consumidor, porque você entende do seu negócio, e você sabe que tipo de consumidor você quer, porque você tem dados para isso, você consegue atingir o cara de uma maneira muito mais assertiva. E eu acho que esse é o ponto da mídia programática. Como que você acha a pessoa durante a jornada dela e conversa com ela de uma maneira assertiva. Isso, se você não souber do seu negócio e não tiver o dado para isso, você não faz. Você dá tiro no escuro. Então, uma marca que vende produto de beleza, quando você procura por perfume. A pessoa que procura por perfume pode não ser seu consumidor. Ela pode nunca vir a ser seu consumidor. Então, por que você vai falar com ela se a sua estratégia ali é de ter retorno de investimento apenas? Então, você sabendo quem ela é, você pode ser mais assertivo com ela, mas esse passo eu vou deixar para o Pedro falar. Então, eu só quis dar um contexto, depois a gente volta. Bom, obrigado. Bom, bom dia, pessoal. Obrigado, Vivi, pelo convite, Léo e Inácia. Eu gosto muito de fazer paralelos para ajudar a entender as coisas. Eu acho que a mídia programática, no meu entendimento, ela é o contrário da mídia manual. A mídia programática é aquela mídia que é executada por programas e não por pessoas. Claro que tem pessoas por trás, mas são programas que estão fazendo. Programas de um lado e programas do outro. Programas de computador, como o Léo explicou. Eu acho que um paralelo útil é o mercado de ações. Se a gente for pensar lá atrás, no passado, se você quisesse ser sócio de uma empresa, você ia precisar falar com o dono dessa empresa, você ia precisar fazer um contrato com ele, entrar no contrato social, pagar um dinheiro e ganhar uma sociedade daquela empresa. Esse era o único jeito de ser sócio de uma empresa no passado e isso era bastante complicado e muito pouca gente fazia isso. Que é mais ou menos como era a compra de mídia. Você tinha que ir no veículo, negociar, fazer um contrato, pagar e ganhar um pedacinho daquilo. Com o tempo, apareceram os fundos de participação em empresas. Então, assim, você não sabe exatamente o que você está comprando, você coloca num fundo e esse fundo compra essas participações e administra toda essa complexidade para você. Então, você pode ser sócio de muitas empresas, sem ter a complexidade de entrar no contrato social de cada empresa. Isso eram os agregadores de mídia que o Léo explicou. Então, uma forma de resolver um pouquinho isso para você ainda com alguma complexidade. Depois, apareceram os mercados de ações e home brokers. Onde, basicamente, qualquer pessoa pode chegar com 100 reais da sua casa e comprar uma participação num grande banco, na empresa que quiser. É um mercado muito dinâmico. Que é mais ou menos o que aconteceu com a mídia programática. Então, na mídia programática, o começo dela foi você poder programar um programa para executar ordens de compra e venda para você. Então, você falava assim, olha, quando aparecer uma impressão num determinado veículo ou para um determinado tipo de pessoa com essas condições, eu quero comprar uma aqui e eu pago 1 real. E ele vai fazer isso na forma de um leilão em tempo real. Esse foi o começo da mídia programática. Se a gente parar e abstrair um pouquinho o que é a mídia programática, ela é quase tudo que a gente faz hoje. eu tenho muita dificuldade em não considerar links patrocinados, em não considerar o Facebook como a gente faz hoje como mídia programática. Porque para mim é tudo meio programático. A gente está programando programas para fazer isso. Mas quando o mercado se refere à mídia programática, eles em geral estão falando de leilão em tempo real, que é um tipo de mídia. Tá bom? É complicado para caramba executar isso. Falar sobre isso na hora do almoço é sacanagem. mas tem jeitos de começar. Então, eu tentei organizar isso aqui de um jeito, que é o seguinte. Se você vai executar a mídia programática, você precisa de algumas coisas. Você precisa ter uma estratégia, você vai precisar executar... Nossa, eu tenho que falar mais perto, desculpa. Você precisa ter uma estratégia, você precisa de alguém para operar essa estratégia, você vai precisar ter dados e você vai precisar de uma plataforma para executar isso. Se você quiser fazer tudo isso dentro de casa, você vai ter que ter um time de perfil estratégico, o seu time de estratégia e planejamento de mídia. Você vai ter que ter um time de perfil técnico, pessoas orientadas a dados, a plataformas que vão operar isso. Você vai ter que comprar dados e criar dados e para isso existem ferramentas como DMPs, existem empresas que vendem dados, que chamam Data Providers e você vai precisar de uma plataforma que é o seu Home Broker para executar isso, que chama-se DSP. Como o Léo falou, é a Demand-Side Platform, é a plataforma do lado da demanda. Você ter tudo isso dentro de casa é muito bom, porque vai te dar muito controle, transparência total do que está sendo executado e você vai ter propriedade total da sua campanha. Mas, obviamente, é caríssimo e super complexo. Então, você deve fazer isso dentro de casa? Olha, se isso for altamente estratégico para você, sim. Se não, não. Vai ser muito caro e muito complicado. Se você quiser fazer tudo isso fora de casa, tem como? Sim, existem empresas, as antigas Z-Networks, no caso do e-commerce, as empresas de retargeting, que fazem muita mídia programática, que elas encapsulam tudo isso para você. Então, você vai lá e contrata um retargeter ou uma network, ele vai fazer a estratégia, ele vai executar toda a operação para você. Isso é muito bom, porque você minimiza o seu risco, você minimiza o seu esforço, e a remuneração disso, o seu investimento, ele é num formato normal de mídia. Então, você vai lá e assina uma API, você manda um pedido de veiculação de X mil reais e isso tudo vai estar encapsulado para você dentro da operação de alguém. E aí você pode contratar por CPM, por CPA, por CPC, por como você prefere fazer. Qual que é a desvantagem disso aqui? Você não tem nenhum controle, você não tem nenhuma transparência do que está acontecendo, você sabe que alguém está executando para você. Então, eu acho que isso é muito bom para começar, mas conforme esse assunto vai ficando mais estratégico para você, é importante que você vá ganhando um pouco mais de transparência e propriedade. Tá bom? Aí existe uma forma de você assumir a estratégia dentro de casa e terceirizar a operação. Isso são as chamadas trading desks. Uma trading desk é como se fosse uma mesa de operação de ações, é um lugar onde você pode ligar e falar, olha, eu estou querendo executar a estratégia tal e a pessoa vai fazer toda a operação para você com as tecnologias dele, com os dados dele e com o time operacional dele. Esse é um jeito muito bom porque você vai poder ficar focado na sua estratégia sem se preocupar com como esse negócio funciona e a tática para executar isso. Mas na prática é caro pra caramba e dá muito trabalho para executar. Porque você pensa uma coisa, você liga para alguém, até se alguém entendeu o que você pensou, executar o que você falou, é uma coisa que dá um pouco de trabalho, mas você consegue se focar naquilo que é importante para você. E aí tem também a solução de comprar tecnologia, comprar a EdTech e tem um monte de empresas, as DSPs, as DMPs vendendo a tecnologia para você fazer isso. Isso não é uma solução. Você ser dono da sua tecnologia te dá controle e transparência e é super importante isso. Mas sem alguém para operar e sem um pensamento estratégico a tecnologia não resolve nada. E eu acho que a gente passou por um momento, uns dois anos atrás, onde muitos anunciantes compraram contratos de tecnologia achando que iam resolver toda a mídia programática e não resolveram nada ganharam um monte de problema porque não tinham a estratégia de execução dentro de casa. Então, ferramentas são ferramentas. Lembre-se que nenhum problema se resolve com ferramentas. Então, entendendo que você tem as ferramentas para resolver um problema que vai ser resolvido por gente, pensando e atuando com dados em cima disso, a gente tem que pensar um pouco para onde está indo esse negócio. Então, na prática, a gente está falando que mídia programática é um monte de ferramentas, um monte de dados e um monte de pessoas operando isso que pode ganhar uma escala muito maior do que a mídia executiva. é executado manualmente. Mas para onde vai esse negócio? O que está acontecendo com a mídia programática? O Léo mostrou uma concentração muito grande em Google e Facebook. E isso no Brasil é muito maior até do que em outros lugares. E a verdade é que a mídia programática nasceu para você executar mídia com inteligência em inventários que estavam distribuídos por aí. Um monte de sitezinho pequenininho agregado. Com isso mudando, cada vez é menos relevante você executar um monte de sitezinhos. Eu acho que isso faz a gente pensar sobre para onde que vai a mídia programática. Eu tenho alguns chutes aqui, algumas hipóteses. Esse aqui é um gráfico da WFA de 2014 que mostra assim, quando o anunciante coloca R$100 em mídia programática, o publisher, o veículo, fica com R$40. Eu não sei se esse número está certo ou está errado, se é R$40, se é R$50, se é R$30, se é R$20. Mas a verdade é que a cadeia de tecnologia e serviços da mídia programática é cara demais. E ela é cara demais a ponto, no meu entendimento, de fazer com que isso não seja mais eficiente. Então, o meu primeiro chute sobre o futuro da mídia programática é que, cada vez menos, a gente vai contratar tecnologia e cada vez mais os donos de inventário e o Google e o Facebook são os dois maiores donos de inventário do mundo, vão oferecer a tecnologia de mídia programática junto com o seu inventário. Na prática, isso já acontece. Na prática, muito do que está disponível hoje como tecnologia de mídia programática também está disponível dentro do Google, dentro do Facebook, no AdWords, enfim. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. A segunda hipótese é que, cada vez menos, a gente vai fazer otimização de mídia. Então, eu fiz boa parte da minha trajetória profissional otimizando mídia. O que é isso? Você faz um plano, então você tem um desafio, você pensa uma estratégia, você faz seu plano de mídia, você começa a executar esse plano e aí você vai otimizando, cortando o site que não está funcionando, mudando a campanha, trocando peça e com isso ganhando muito resultado. É muito difícil imaginar que a gente vai fazer isso por muito tempo. Existe tanta tecnologia disponível para fazer isso para a gente. Então, o Google Analytics lançou um negocinho besta, parece besta, mas não é, que no aplicativo do Google Analytics tem um negócio que se chama Google Automated Insights, que basicamente ele olha todos os seus dados e traduz em texto. Fala assim, olha, tua campanha tal performou melhor que a outra, talvez você deva tirar dinheiro daqui para cá. Coisas bestas, mas que ele está pegando os seus dados, analisando para você e já te oferecendo um insight. Você tem coisas no AdWords, tipo o Target CPA, que é Machine Learning, é inteligência artificial otimizando tudo para você. Coisas que há anos atrás a gente fazia tudo na mão. Então, o meu segundo chute aqui é que cada vez menos a gente vai fazer otimização e cada vez mais a gente vai se apoiar em técnicas de inteligência artificial que não seremos nós que faremos, que são os veículos e as plataformas que vão prover para a gente. E a hipótese número 3, esse aqui é um gráfico de um estudo que a Critell fez sobre o mercado em 2017 e ele mostra o share de mobile video já crescendo bastante dentro de programático. Então, cada vez mais as pessoas usando programático para comprar vídeo no celular e ela mostra também a evolução do ticket médio das pessoas comprando no celular. Então, existia muita discussão sobre se o consumidor teria coragem de comprar produtos de ticket alto no celular e sem entrar muito na interpretação do dado que esse dado é confuso de interpretar mas na média a gente vê que o ticket médio entre mobile, aplicativo, site e desktop já está na mesma ordem de grandeza. O que eu entendo disso aí? Eu entendo que nós consumidores somos cada vez mais mobile a gente usa celular o dia inteiro e eu entendo que para os publishers para os donos do site o vídeo é muito melhor do que o anúncio em banner porque ele ganha muito mais o CPM de vídeo é às vezes 100 vezes mais do que o CPM de um banner normal. Então, se as pessoas estão cada vez no celular e se o vídeo dá mais dinheiro do que o banner eu acho muito natural que cada vez mais a gente vai ter vídeo no celular como um formato vencedor e vídeo no celular é um negócio difícil de executar. a gente na agência aprende todo dia como é que faz isso primeiro aprendeu que as pessoas ouvem o vídeo sem som aí depois elas ouvem com som agora começa a aprender que elas veem o vídeo com o celular de pé a gente sempre fez vídeo do celular de lado muda o dia inteiro o dia inteiro é super difícil então se eu tivesse que dar três chutes eu diria que cada vez menos a gente vai pagar por tecnologia para executar programático porque essa tecnologia vai ser dada junto com a mídia eu diria que cada vez menos a gente vai otimizar as coisas porque a otimização vai estar dentro da plataforma e eu diria que cada vez mais a gente vai usar o programático para comprar vídeo no celular qual que é o maior problema disso aqui que isso é verdade para todos nós todos os nossos concorrentes e perde-se a diferenciação se todo mundo tem acesso a mesma coisa que diferença eu tenho como que eu competitivamente me sobressaio então três hipóteses aqui de coisas que a gente pode começar a fazer hoje para se dar bem no futuro de programático o primeiro é um que vale para quase qualquer coisa não vamos tentar ser todos especialistas em mídia todos especialistas em analytics todos especialistas em tudo a gente tem que ser especialista no nosso próprio negócio então o grande diferencial que você vai poder ter em mídia programática que no futuro eu entendo que vai ser quase toda a mídia que a gente vai comprar é entender do seu negócio traduzir o seu negócio numa estratégia de dados para que você consiga levar os seus dados para dentro das plataformas quando você leva os seus dados para dentro das plataformas você leva a inteligência do seu negócio para dentro da inteligência de mídia dos outros e com isso você consegue ter um diferencial bacana o segundo é abraçar a inovação assim com vontade confiar um pouco que tem muita gente eu estou falando do Google e do Facebook mas não é só o Google e do Facebook que está desenvolvendo muita tecnologia e tem acesso a muitos dados tem que abraçar isso e tem que usar isso então quando eu vou otimizar a campanha de um cliente eu posso pôr o meu melhor time os melhores analistas com os dados do cliente todo lá para pensar para ter um monte de ideias a ideia de que os meus melhores analistas com os nossos melhores dados vão otimizar a campanha melhor do que dois mil engenheiros de software criando um software olhando todos os dados de todas as campanhas do mundo me parece uma ideia com vida curta então assim existem formas de você usar a tecnologia dos outros para otimizar a mídia a sua mídia e se você colocar a sua inteligência de negócio em cima disso acho que você vai ter mais diferencial do que os seus concorrentes e por último a gente fica falando de dados e plataformas e execução e esquece o lado criativo a gente está falando no fim do dia de comunicação comunicação é um negócio que a gente faz propaganda é um negócio que a gente faz para mudar o comportamento das pessoas eu queria pegar uma pessoa que não ia comprar comigo e fazer com que ela compre comigo a pessoa quer comprar um produto de 100 comprar um produto de 200 quer comprar um produto comprar dois produtos é para isso que a gente comunica para mudar um comportamento e as pessoas não mudam os comportamentos dela porque você os dou os dados de uma forma genial elas mudam o comportamento porque você conseguiu capturar a atenção dela e transformar o que ela pensava numa outra coisa e aí não podemos esquecer do lado criativo mesmo nas campanhas de varejo por que isso é tão importante? porque no passado você tinha inventários de varejo e inventários de branding então a Ford e o Itaú anunciavam do lado a Americanas a Casa Bahia do outro isso aqui nunca competiu hoje isso é muito diferente os inventários estão concentrados todo mundo compete pelos mesmos anúncios e o consumidor é um só e o consumidor gosta de ver coisa legal em vídeo sem ser em vídeo então a gente não tem como não competir criativamente com os maiores anunciantes do Brasil do mundo enfim então tem que dar atenção sim para o lado criativo e pensando que a gente vai ter que aprender a executar tudo em vídeo isso cria uma equação complicada de preço também vídeo é muito caro para fazer então começar a desenvolver capacidades criativas para vídeo pensando em ser barato e bom eu acho que é uma coisa que pode se tornar um diferencial no futuro tá bom a gente tentou cobrir contar um pouco de perspectiva para começar uma conversa espero que tenha sido não tão confuso perfeito para soltar uma pergunta para o Léo Léo a gente aqui tem a varejista que está começando com e-commerce tem e-commerce com 5, 10 anos até você acha que existe algum momento certo para começar a testar programática dada a maturidade de um e-commerce explicando o que você e o Reis falaram de ser um processo de ser a programação e a automatização de mídia você acha que tem ah eu sou novo melhor não começar qual que é a tua visão a minha visão disso tem tem a ver com programática mas tem a ver com mídia então por exemplo quando vocês começam a fazer e-mail marketing pegar uma coisa que todo mundo faz você começa a fazer mandando um e-mail para toda a tua base e espera que todo mundo abra ele aí você vê que isso não funciona muito bem então você começa a trazer algum tipo de inteligência para o teu e-mail para você disparar 10 e-mails para x% da base cada um e isso você quer que dê que dê mais certo do que a primeira estratégia e em 99% dos casos ela dá mais certo do que a primeira estratégia eu acho que a mídia programática é bem por aí também porque em vez de você só dar tiro dar um tiro e tratar todo mundo da mesma maneira você começa a fazer uma peça publicitária para o mobile que é diferente da peça publicitária para o desktop você faz para um canal diferente do outro você usa seus dados referente ao seu consumidor você automatiza muito dessas coisas então eu não acho que tem um tempo onde você deveria tratar mídia programática programática para mim é mais uma maneira de fazer mídia e ela é atrelada ao conhecimento do seu negócio então eu começaria hoje se eu estivesse do lado de lá da bancária eu começaria hoje e começaria com o mínimo qual que é a primeira coisa que eu devo fazer para trazer uma visão de dados uma visão de programática para a minha mídia perfeito Raiz a gente você comentou muito do custo e do valor não só o custo da tecnologia mas também da própria empresa você tem um time fazendo análise de dados entendendo o negócio definindo o momento certo mídia certa etc e tal pensando nessa questão do custo existe uma indicação melhor para campanhas de captação de cliente ou campanhas de retenção de base para o uso do processo de programática ou independe disso? você falou que podia fazer pergunta difícil pergunta sacana vamos lá se a gente entender que mídia programática é uma forma de executar e não um canal eu acho que é indiferente só que na mídia programática você consegue usar os seus dados como um diferencial muito grande então eu acho que para a captação os diferenciais da mídia programática eles são os de facilitar a otimização de mídia você consegue criar regras na sua mídia automatizar decisões que você tomaria por exemplo sei lá quando o custo de aquisição chegar tanto interrompe esse canal esse tipo de coisa que é uma coisa que ajuda porque você faz isso você com o tempo no começo dá muito trabalho mas depois você tem 400 regras rodando ao mesmo tempo você tem pouco trabalho e um resultado muito grande para campanhas de retenção de clientes eu acho que é onde está o grande diferencial a gente tem uma coisa que eu acho muito errada no nosso mercado que é olhar CRM e no e-commerce a gente fala muito CRM é meio e-mail quando o GACA faz e-mail e mídia como se fossem duas coisas completamente diferentes então eu como cliente da sua loja recebo e-mails que são super relevantes para mim com ofertas que tem a ver com o que eu já comprei com o meu perfil aí quando você me encontra na mídia você me dá um monte de oferta genérica é o mesmo dado a mídia hoje ela permite que você fale one to one assim que nem o e-mail em muitos canais e o programático ajuda muito a fazer isso então eu acho que o Leo deu um ponto bom aqui pega suas estratégias de e-mail e vê se não dá para levar uma parte delas para a mídia programática de repente você vai gastar dinheiro com mídia para falar com pessoas que já estão na sua base e aí você vai começar a se pensar assim pô mas eu estou pagando para falar com o cara que já está no meu e-mail talvez porque você está comprando a atenção dele que no e-mail muitas vezes você perdeu porque ele não abre o teu e-mail então às vezes vale a pena sim você gastar dinheiro para recomprar a atenção de um cara que já é da sua base mas que se desengajou do teu e-mail e é mais barato trazer esse cara de volta do que adquirir um cara novo usando a inteligência que você já tem do e-mail então eu acho difícil separar aquisição e retenção desse jeito porque se você retém mais tua necessidade de aquisição é menor sei lá e vocês dois comentaram sobre tanto o Google e o Facebook hoje obviamente no Brasil eles têm a dominância do inventário e os dois fizeram apresentações aqui hoje de manhã mostrando exatamente o que vocês falaram a quantidade de tecnologia que você pode trabalhar para automatizar fazer tudo isso é uma boa maneira de começar para o varejista que já investe hoje em Google e Facebook talvez se esforçar um pouco mais e usar os dados deles e usar essas ferramentas ou vocês têm outra opinião? Eu acho que é isso mesmo você sempre começa por onde é mais fácil então eu acho que muito da dominância desses dois players vem por causa dessa tecnologia que eles criaram inclusive porque eles facilitam a vida do varejista num ponto que você não precisa fazer isso dentro de casa então quando a gente fala de fazer hoje por exemplo ambos os players tem um produto que você coloca toda a sua base de e-mail lá e você consegue falar com esses caras já sabendo quem eles são que é uma das coisas que a gente acabou de falar aqui só que para o resto quando a gente estava falando do resto dos players você vai ter que fazer porque o Google e o Facebook não disponibilizam isso para você fazer para o resto tem uma tecnologia do próprio Google que é a Double Click e ela proporciona algumas dessas coisas então se eu tivesse que começar obviamente eu começaria pelo Google e Facebook mas eu imagino que todo mundo aqui já está fazendo isso a minha pergunta é como que eu estendo isso para a estratégia do meu negócio simplesmente por quê? quando você faz quando você terceiriza muita coisa por que que ninguém aqui terceiriza a estratégia de e-mail marketing? Simples porque ela é core para qualquer e-commerce porque x% da tua venda vem disso então você quer entender disso e ela tem a ver com o teu CRM e nem para a mídia se você terceiriza 100% dela você não sabe com quem que você está falando você só está recebendo o ROI você só está recebendo o quanto que você investe quanto que isso te retorna e quais são os KPIs lá que você tem em relação a isso o que a gente está o que a mídia programática ela te proporciona é que você conheça de fato com quem você está falando e que você seja o dono dessa relação e que você tenha os intermediários que operem isso para você sim às vezes sim às vezes não mas que o mais importante é que você entenda isso do ponto de vista holístico do teu consumidor Perfeito Pessoal, abri para perguntas tem duas tem duas aqui tem um microfone pode falar a gente repete eu na verdade tinha uma pouca noção sobre mídia programática e eu gostaria de entender um pouco com relação mesmo entendendo a questão do custo a questão de análise da big data que a gente tem que é uma questão um entendimento nosso de como se comunicar comparativamente com a experiência de vocês em outras campanhas a taxa de conversão de uma estratégia direcionada à mídia programática comparado com estratégias de comunicação segmentadas e outros pontos para ajudar a convencer o board da companhia a Lucas eu acho que a taxa de conversão ela pode ser de uma campanha ou de um canal a mídia programática ela é uma forma de executar então eu posso executar uma campanha programaticamente ou eu posso executar ela manualmente é uma questão de custo qual que é a diferença no curto prazo a mídia programática custa mais porque você tem que pôr dados ferramentas pessoas para trabalhar a questão é que a campanha que você faz manualmente você faz ela hoje amanhã você tem que fazer de novo e depois de amanhã de novo e depois de amanhã de novo no programático uma vez que você acertou ela você deixa ela rodando então vamos lá o que é o maior retorno que o varejo tem em mídia digital em geral é o retargeting certo? o retargeting por que ele é tão... ele retorna tão bem porque você pega um dado seu que é o camarada visitou este produto você coloca esse dado em cima do dado do veículo este é um bom banner para eu comprar e você automaticamente cria um banner com o produto que o cara viu naquela hora para esse cara isso é tudo programático isso acontece tudo automatizado você compra aquela impressão para aquela pessoa e isso dá um retorno absurdo qual que é a próxima coisa? porque o... o... o retargeting eu acho animal assim ele é incrível ele dá muito resultado mas do ponto de vista de comunicação ele é muito pobre assim ó o Pedro visitou esse produto eu vou ficar marretando esse produto na cara do Pedro o dia inteiro do ponto de vista de comunicação se eu sei que o Pedro visitou esse produto já viu três vezes ainda não comprou provavelmente se eu parasse para fazer manualmente uma campanha para o Pedro eu ia falar assim ó tentei três vezes o mesmo tênis deixa eu subir um nível e ir na mesma categoria deixa eu subir outro nível depois deixa eu oferecer outra... eu teria uma inteligência de campanha manualmente maior do que a do retargeting só que é simples fazer o retargeting porque eu coloco um pixel de alguém pago e o cara faz para mim e é complicado dar o próximo passo agora se você sai do retargeting dá um passo dá dois passos dá três passos um dia você automatizou todas as suas campanhas no mesmo nível que você automatizou o retargeting e aí você não tem que fazer nada só pensar próximo então desculpa não responder a pergunta que você fez mas eu acho que é uma estratégia pensando mais no médio e longo prazo do que no retorno da campanha se você for medir o retorno imediato da sua primeira campanha provavelmente não vai ser bom provavelmente é provavelmente e só só para complementar 100% de acordo com o Pedro só complementando nada que você faz do ponto de vista quando você olha que não é tático que é mais estratégico quase nada vai te retornar no primeiro ou no segundo dia eu acho que a mídia programática ela é meio assim também ela você você não deveria olhar só com foco no ROI se você vai olhar só com foco no ROI aí perde o controle total aquele primeiro negócio do Pedro perde o controle total e o que você quer é ROI qual é o learning que você está aprendendo do teu consumidor essa é a pergunta que eu deixo porque se você não aprender nada dele como que você depois impacta ele como que você conversa com ele acho que tem coisas que são tão importantes quanto o ROI a curto prazo que é o entendimento que você tem do teu consumidor a médio e longo prazo e o que você falou também é o da jornada do cliente pegar esse dado e utilizar depois talvez um outro canal de outra forma na jornada do cliente da sua empresa o cliente mais barato que tem do meu ponto de vista é aquele que retorna mais vezes agora dificilmente quem tem e-commerce aqui sabe disso dificilmente o cara que vem por preço por preço volta dificilmente quem volta é aquele cara que está na jornada com você o tempo inteiro aquele cara que te considera antes de considerar o próximo se a tua estratégia é preço 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 o cara que vem por preço por preço vai embora se você está com o cara o tempo inteiro da jornada e comunicando com ele ele vai te considerar antes e aí você vai precisar cada vez menos da mídia esse cara volta por canais diretos se ele volta dez vezes e você pagou mil reais por ele ele te custou cem reais por visita para ser simples eu prefiro um cara desse do que pagar duzentos reais num cara que vem uma vez só e isso tem a ver com o que? com você conhecer ele e falar com ele na jornada dele de uma maneira que para ele seja benéfica outra pergunta ali eu tive assim acesso a alguns programas de programática do tipo faça você mesmo especialmente voltados para facebook são os programinhas que vem você posta o anúncio posta foto do seu produto posta lá não sei o que diz qual é o seu público e ele faz a programática para você eu vi assim eu queria primeiro saber o que esses programas tem a ver desse contexto que está sendo falado e se for uma coisa interessante que está realmente surgindo para que ele serve para um varejista que está começando como é que seria eu não sei exatamente de quais programas você está falando então eu tenho um pouco de medo de dar um comentário objetivo em relação a isso mas a ideia de que você vai ter uma ferramenta onde você sobe os seus produtos define os públicos que você quer e ela executa a parte da mídia para você é em parte o que a gente está falando aqui se ela é uma boa ferramenta e se ela faz isso de um jeito inteligente eu acho que é uma coisa ótima porque a alternativa é você ficar entrando lá e fazendo você se você consegue de uma forma mais rápida que escala melhor que uma ferramenta faz isso para você eu acho que é uma coisa boa aí vai de testar e ver se é bom eu tenho por princípio que qualquer trabalho que a gente faz que uma máquina pode fazer a gente tem que dar um jeito de parar de fazer e muito do trabalho de mídia que a gente faz hoje a máquina pode fazer e acho que você está dando um exemplo de como as máquinas podem te ajudar nesse caso é um programa para executar campanhas do Facebook para mim isso é em algum grau programático também para mim está tudo certo tem mais uma aqui Oi boa tarde minha pergunta é para o Pedro primeiramente queria agradecer os dois pela palestra de vocês foi excelente Pedro você tinha comentado no final as hipóteses que você tinha para o futuro na questão de vídeo você acha que hoje vídeo compensa investir em qualidade de vídeo ou na qualidade do conteúdo que eu estou oferecendo nos vídeos por exemplo só ver se eu entendi a pergunta direito se é mais importante a qualidade do vídeo ou o conteúdo que isso eu investi por exemplo numa plataforma que eu consigo aparentar uma qualidade boa nos meus vídeos etc ou realmente investir no conteúdo que vai ter dentro do vídeo tá eu vou dar opiniões eu acho que o futuro é vídeo menos por causa do consumidor e mais por causa do publisher o vídeo remunera melhor o dono do inventário do que o banner eu acho que por isso eles vão empurrar tudo para ser vídeo dito isso você está falando assim o que é mais importante é investir em ter vídeos interessantes para o público ou bonitos bem executados eu acho que é meio a mesma coisa às vezes a gente se pega assistindo uma bobagem enorme só porque o vídeo é lindo e às vezes a gente quando a coisa interessa muito a gente assiste mesmo que seja muito feio muito mal feito eu acho que depende um pouco da qualidade do que você tem para falar se o que você tem para vender é uma coisa que interessa muito ao seu público e se você tem conteúdo em torno daquele produto eu acho que você pode talvez fazer vídeos mais baratos e conseguir um bom resultado quando você está vendendo uma coisa que não interessa muito ao seu público eu acho que você vai ter que caprichar mais no visual a propaganda sempre foi assim de resto eu sou publicitar então eu tenho que eu acho que beleza faz diferença fazer bonito fazer feito feio não é uma diferença de custo em geral é de capricho de tempo então acho que vale fazer bonito sempre só também complementando esse negócio a gente trabalhava uma época para uma marca super famosa de vestuário feminino e aí a gente tinha que vender uma calça jeans que era uma calça jeans multimarcas uma calça jeans de uma marca que vende em várias multimarcas e aí o que me custava para vender naquela naquela loja me custava para vender uma calça jeans nessa loja super famosa não vou ficar citando nomes aqui me custava 15 reais para vender uma calça de mídia só 15 reais eu conseguia vender a calça lá naquela loja aí a gente começou a trabalhar para uma loja não famosa uma marca não estabelecida no mercado brasileiro a mesma calça jeans me custava 35 reais para vender naquela calça com as mesmas pessoas operando com as mesmas ferramentas operando e quando você fala do negócio de bonito ou não bonito isso aí tem a ver com marca isso tem muito mais a ver com marca do que com qualquer outra coisa por isso que eu volto a bater eu estou sendo chato em relação a isso mas eu volto a bater no conhecimento que você tem do teu negócio e como que você aplica isso à mídia porque você vai precisar entender profundamente o teu consumidor para poder usar ou para poder direcionar ou para você poder usar a tecnologia e tudo que tem disponível a seu favor tem mais uma pergunta para nós encerrarmos minha pergunta vai para o Pedro seguindo um pouco da sua linha de raciocínio que eu particularmente concordo onde é impossível competir com esses grandes publishers e com a massa de dados que eles têm que a gente sabe também que essa massa de dados a utilização disso está diretamente ligada à performance de uma campanha visto que essas plataformas estão unificando isso e entregando isso para para os usuários para quem cria essas campanhas como você vê o futuro das agências de performance que basicamente tem a margem a pergunta de um milhão de dólares viu essa daí entre a compra e recompra o nome dele é Gabriel ele é um sacana eu conheço manda seu currículo para mim eu acho que acabou acabou o tempo acabou deu zero vamos lá eu essa foi boa vou 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 responder de verdade o que eu acho eu eu não gosto do termo agência de performance campanha de performance mídia de performance eu acho que ele embute um conceito errado que é assim aqui tem performance ou seja aqui eu olho para quanto eu gasto eu busco o retorno e aqui é o lugar que eu rasgo o dinheiro eu acho que não é isso eu acho que existem campanhas de resposta direta campanhas onde você está buscando um objetivo muito concreto e campanhas onde seu objetivo é menos mensurável campanhas onde a resposta não é direta o Léo deu um exemplo de como uma campanha de resposta direta para vender calça jeans tinha um retorno muito maior porque foi feito um trabalho de construção de marca que não é uma campanha de resposta direta então eu acho muito difícil separar essas duas coisas e hoje quando eu olho as agências que se posicionam como agências de performance cada vez mais o trabalho que elas fazem não é mais só o de mídia de performance agora independente da agência ser de performance ou não ser de performance o que eu não acredito como futuro é em agências muito orientadas a mídia eu acho que a inteligência de mídia execução de mídia vai estar muito mais dentro dos veículos hoje google e facebook amanhã pelo bem do mercado que se espalha um pouquinho mais mas se não se espalhar como anunciante não tem porque também a gente ficar de paladino da concorrência aqui eu acho que esses veículos vão executar boa parte do trabalho que as agências hoje executam o que vai ficar de espaço estratégia criatividade desenvolvimento de produto que é onde vai ter diferencial todo mundo vai ter acesso a mesma inteligência de mídia no futuro cada vez mais já tem e se todo mundo tem a mesma coisa ninguém tem nada do ponto de vista de diferencial se o diferencial vai vir criatividade estratégia e eu acho que esse é o futuro das agências se focar nisso pessoal obrigado eles estão aqui disponíveis se tiverem alguma dúvida a apresentação vai estar disponível para vocês também obrigado obrigada Nasser tchau